Mestre das Estrelas Vai tocar Fire in the Sky, disco de 87 Quem aqui é famoso? Quem é famoso? Quem é famoso? Legal, porque vai te ajudar na letra Porque eu não lembro Mais com a insistência Que smoke, porém? No meio Mas com a insistência Não é só que não Não é só que ir embora Não é só que ir embora Mas com a insistência o que é tão bom O que é um problema? Não há uma imagem A questão do trabalho é o que é o que é o que é? A criança No! O que é o que é? O que é o que é? Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL